Essa é uma Land Rover Discovery Sport 2018 Turbo. Gosta de SUV luxuoso? Se prepara que hoje é dia do puro luxo aqui no canal. Esqueça SUV de shopping, SUV de Nutella, não, não. Isso aqui é SUV de verdade, motorzão, mais de 50 quilos de torque, carro de verdade. E no vídeo de hoje a gente vai ver tudo o que tem para ver dessa verdadeira máquina inglesa aqui. Vamos falar do motorzão, vamos falar do espaço interno, do bagageiro. E é claro que a gente vai levar esse carro aqui para dar um rolê e ver qual é que é. Aliás, esse carro aqui está à venda. Dá uma olhada aqui na descrição. O primeiro comentário fixado, que vai ser um comentário meu, tem o link dele lá para você dar uma olhada e fazer que nem eu, sonhar um pouquinho em ser da realeza. Já vamos começar aqui na belíssima frenteira, Discovery Land Rover. É coisa séria, não é brincadeira, né? SUV de verdade. Inclusive, antes da gente falar do motor, olha só que legal. A Land Rover oferece um pacote aí, quando você compra, você compra uma garantia estendida do motor. Essa aqui tem. Então, assim, você tem 5 anos de manutenção gratuita. Você vai fazer a revisão, você não paga nada, você só encosta e faz. Mas vamos falar do motor, que é o que importa. E eis o motorzão aqui, o coração da fera. Bom, primeiro, manta acústica de belíssima qualidade, braço pantográfico. Varetinha, coisa de plebeu, nunca mais. E tem até etiqueta aqui, Jaguar Land Rover. Caso você ache que você comprou um Fiat, né? São 240 cavalos e 51 quilos de torque a apenas 1.500 giros. Isso aliado à tração integral e um câmbio automático de 9 velocidades. Espetáculo, né? Mas esse não é um carro leve, como a sua sogra. São 1.900 quilos. 10 a menos que sua sogra depois da feijoada. Mas o motor é tão potente, tão potente, que ele faz um 0 a 100 em 7,5 segundos. Pra levar esse mamute. Espetacular, né? E eis que chegamos aqui na belíssima traseira da Land Rover Discovery. Somos brasileiros e gostamos assim, ó. Traseirona, assim que a gente gosta, né? Vamos dar uma olhada aqui nos 451 litros de porta-malas. E ver como que é a qualidade aqui. Bom, se você achava que o porta-malas ia ser bem acabado, você achou certo. Porque é super bem acabado, obviamente, né, galera? Todo forradinho, olha que maravilha. Tem tomada 12 volts aqui do lado, tem iluminação de LED. Inclusive, o step é quinta roda. É como a roda lá de fora. Nada de step de bicicleta, não. E a gente tem botãozinho aqui na lateral pra deitar os bancos. Você aperta e os bancos lá deitam. Pra você nem se preocupar em ter que deitar os bancos manualmente. Isso é coisa de plebeu. Aqui não, aqui só luxo. Dá pra você levar aqui tranquilamente uns 5, 6 presuntos. Que eles ainda vão no conforto. Ou levar sua sogra aqui. E eis que chegamos aqui no luxuosíssimo banco de trás da Land Rover. Eu nem sei por onde começar. Bom, vamos começar falando do teto, né? Porque olha que espetáculo. Tudo de vidro aqui. Ele não abre, obviamente, né? Porque é o carro inteiro. Não ia ter como abrir. Então não dá pra sua sogra tirar o chifre. Mas dá pra você ir olhando lá pro céu. O lugar onde que ela não habita. Agora, o que é bem legal, ó. A gente tem encosto de cabeça pra todo mundo. É óbvio. Cinto de 3 pontos também. E a gente tem uma alavanquinha aqui que você pode deitar o banco e ir mais confortável no luxo aqui na sua viagem. A porta aqui tem acabamento primoroso. Soft touch. Aqui é um material aqui diferente. Eu não sei te dizer do que que é. Aqui é couro. Olha só, cromadinho. Aqui couro costurado. Cromado aqui também. Obviamente, sem parafuso aparecendo. E ó, som da Meridian. Som premium do carro. Que espetáculo, hein? E outra coisa que é espetacular aqui, como você pode perceber, é o espaço, né? Tem mais espaço aqui do que no meu apartamento. Então, se liga só. Banco da frente tá regulado pra mim. Como você sabe muito bem, eu tenho 1,83m. E olha o espaço que sobra. Galera, se liga nisso aqui, ó. Sobra nem sei quantos dedos aqui. Uns 20 dedos aqui. Uns 15 dedos. Olha isso. É muito espaçoso. É impressionante. Tem redinha aqui, ó. Tem saída de ar que fica aqui, né? Saída de ar-condicionado. Lógico. O assoalho é quase plano. Ou seja, 3 pessoas viajam com conforto aqui. E aqui, o que a gente tem? A gente tem um porta-trecos aqui, né? E tomada 12 volts pra você carregar o seu celular e ir jogando Pokémon GO aqui atrás. Ou seja, a gente tem saída de ar e carregamento de celular aqui também. Muito luxuoso aqui. Além disso, a gente tem alça PQP, vulgo chupa Volkswagen. E a gente tem airbag de cortina, lateral, frontal, de joelho. Ó, um espetáculo esse carro aqui. Esse carro sim. Vamos falar lá na frente que, lá na frente, acredite se quiser, é melhor do que aqui atrás. E eis que chegamos aqui no maravilhoso posto de motorista, também conhecido como banco da frenteira da Land Rover. Primeiro, vamos falar aqui do lindo painelzão aí. Como você pode ver, painel muito bonito, né? Um acabamento primoroso. Como deve ser. Não é um carro barato, então precisa ter um painel bonito assim. Não só isso, né? Tudo soft touch, é claro, né? Aqui é couro. É um material, assim, bem diferentão e bem agradável ao toque. Como você pode ver, a gente tem um belíssimo volante aqui, né? Aço escovado aqui, aço escovado aqui. Couro costurado, ó. Pedal shifts. Controles aqui do famoso cruise control, também conhecido como piloto de bordo. Também conhecido como piloto automático, perdão. E aqui do computador de bordo. O volante também tem regulagem de altura e de profundidade. Aí sim, hein? Bom, e também o banco é ultra confortável, é um couro super nobre e ele tem ajustes elétricos. Tem ajuste de lombar, ajuste até do bumbum tem ajuste aqui. Maravilhoso o banco. E não só isso. Ele é elétrico tanto esse quanto do passageiro também. Eu sempre pego no pé das montadoras, né? Que elas costumam fazer isso. Elas dão o banco elétrico só para o motorista, o passageiro que se dane. Aqui não. Tem banco elétrico para todo mundo. Já aqui a porta, ó. Excelente qualidade. Também soft touch, material aqui diferentão, né? Tem couro aqui, couro aqui. Olha que maravilha. Couro costurado. Novamente aqui o som assinado. Tem porta garrafas aqui. Agora uma coisa que eu não entendo nessa linha aqui é o vidro elétrico. Olha onde é que fica o vidro elétrico. Do lado aqui, ó. Parece que se chover vai cair uma gotinha aqui. Não consigo entender por que essa decisão. Claro, todos os vidros automáticos vão toque. E é legal que quando você entra no carro, você é recebido aqui numa soleira Discovery. Para não restar dúvidas que você comprou uma Discovery. E não uma Fiat Doblô. Que é quase o mesmo preço, né? Aqui ao lado do volante, a gente tem aqui esse material de couro costurado. Tem aqui para abrir o porta-malas. Aqui para regular a luminosidade do painel, que eu já falo melhor aqui daqui a pouco. E aqui temos o Start Stop, chave presencial, é claro. Alguns controles aqui, tanto da multimídia, quanto de outras funções, né? Como parque assist, câmera de ré, modos telefone, GPS. Vamos aproveitar e falar então da multimídia, já que estamos aqui. É uma multimídia muito completa, muito rápida também. E é claro, né? Com esse som aqui assinado, é uma baita de uma sonzeira aqui dentro. Para começar, ela tem os ícones próprios. O meu predileto é esse aqui do telefone. Tem uma cabine de telefone inglesa aqui no meio do nada. Não entendi. Mas enfim. Tem GPS, tem controle da temperatura, tem mídia aqui. Tem aqui para você conectar seu telefone, dados de economia. E tem o modo valet, e aqui para você entender melhor as informações off-road. O modo valet é bem legal. Quando você aciona, ele vai pedir uma senha aqui. E aí você basicamente restringe o motor do carro. Para quê? Para quando você deixar o carro no estacionamento, o cara não pegar o seu carro e sair acelerando e esmerilhando. Coisa que eu faria se eu fosse manobrista de estacionamento. Já aqui abaixo temos as saídas de ar. E aqui o ar-condicionado dual zone, obviamente, digital e dual zone. E conforme eu vou mexendo aqui, a Cusa lá na central multimídia também. E é claro, como todo carro de luxo, bom, a gente tem aqui um console central para não deixar carpete aparecendo. Começando que a gente tem vários controles bem legais aqui. Primeiro a gente tem para desligar o start-stop, né? Que quando você para no semáforo, ele desliga o carro para ajudar na economia. Tem a função eco e tem os seletores de terreno aqui. Ou seja, como eu disse no começo do vídeo, esse é um SUV de verdade. Ele dá para você enfrentar terreno argeloso, terra, pedra, enfim. Conforme eu vou selecionando aqui, ele mostra aqui no painel. Grama, lama, areia, areia mais. E você pode voltar aqui e desligar para o normal. Bem legal, hein? Esse carro é um carro de tração integral, né? Então ele mexe um pouco na tração, distribui melhor o peso, mexe na suspensão, enfim. Muito da hora. Já aqui abaixo temos um porta-treco aqui bem profundo, emborrachado, para você esconder o telefone da amante. E temos a alavanca de câmbio, que é um seletor aqui. Olha que legal. Mas de longe, a parte mais legal nesse seletor é quando você liga e desliga o carro. Deixa eu mostrar para vocês o que acontece. Então olha só, vou desligar o carro. Olha o que acontece com o seletor de marcha. Ele se esconde. Olha só que legal. Você não vai ousar, né? Já que o carro está desligado. E aí ele entra. Vou ligar o carro. Olha lá. Ele surge novamente. Muito legal. Já aqui a gente tem botãozinho para o freio de mão, que é de botão. E aqui temos, ó, a hora que você abre, dois porta-copos com uma tomada aqui para carregar celular. Carga rápida. O legal é que esse porta-copos você pode retirar e aí você tem, ó, aí sim, um compartimento secreto. Para você guardar o telefone de você sabe quem. E aí a gente tem também aqui um apoiador de braço, que você abre e se revela aqui, ó, tudo forradinho. Olha que delícia, hein? Outra entrada aqui para carregar. Tomada 12 volts. Entrada USB, auxiliar. E uma entrada aqui que eu nunca vi na vida. Afinal de contas, é melhor ter entradas do que faltar, né? A não ser que seja sobre a sua cabeça. Bom, a gente tem um porta-luva iluminado e todo forradinho de veludo. Bem legal. Agora aqui em cima tem uma mancada. Olha só, um carro desse valor, a hora que você abre aqui, você precisa apertar o botão, né? Para ligar a luz. E aí é luz amarela. Não é LED. Merecia ser LED, né? Outra coisa que a gente tem aqui é porta-óculos. Não preciso nem dizer, né? Você não vai usar Juliette num carro desse, né? Esse carro aqui é para raibã. Temos também aqui o controle para o teto panorâmico. Você segura aqui, ó. Ele fecha. Olha que delícia, hein? Olha que gracinha. É, que é muito legal. Ou você segura e abre. Deixa tudo abertinho, automático. Show de bola, hein? O que ajuda muito a sensação de amplitude nesse carro. O carro já é gigante. Com esse teto, ó. Maravilhoso. Agora a gente tem uma mancada das grandes aqui, né? Um carro nesse valor, ó, não tem retrovisor fotocrômico. É retrovisor aqui de Fiat Mobi. Que mancada, hein? Mas, em compensação, a gente tem farol com acendimento automático e para-brisa, que também é automático. Vamos falar então aqui do painel de instrumentos do Land Rover. Antes de mais nada, eis a chave aqui presencial, obviamente, muito bonita. A chave aqui está dentro do carro. Só apertar aqui o Start Stop. Land Rover em funcionamento. Olha que lindo, hein? Então, temos aqui velocímetro, né? Conta giros. Temos aqui informações do computador de bordo. Eu consigo mudar por estas setinhas aqui, né? Então, primeiro temos aqui Land Rover, líquido de arrefecimento e nível de combustível. Você vê que o carro está a zero quilômetro. Apenas com menos de 10 mil quilômetros. Posição do câmbio, data. Enfim. Dá para a gente mudar aqui, colocando para baixo. Então, ele já mostra computador de bordo. Pressione OK para iniciar. Então, tem dados de viagem, né? Então, consumo, viagem A, viagem B. Enfim. Eu posso voltar e mexer, por exemplo, aqui. Ajustes do monitor. Então, eu consigo ver papel de painel, unidades, idiomas, enfim. Passando mais para cá, configurações do veículo, né? Posso desligar bag de passageiro. Posso ver coisas do alarme, recurso de conveniência, enfim. Coisinhas assim, triviais, né? Consigo ver informações do motor. Consigo ver também informações do computador de bordo aqui novamente, enfim. Ele não é um computador de bordo, assim, muito completão, né? Ele tem o básico. Mas, tem, é de fácil leitura, é bem grande, é colorido, de alta definição e é o que importa. Então, vamos levar essa máquina aqui para dar um rolê que eu estou louco para experimentar esse 51 kg de torque. Louco, hein? Bora lá. E é isso aí, meus amigos. Hoje é o dia do luxo, em inglês, aqui. Land Rover. Jamais achei que eu dirigi uma Land aqui no canal, hein? Olha só, que luxo, viu, galera? Vou falar para vocês. Aqui o conforto é absoluto. Primeiro, você tem 51 kg de torque a 1.500 giros. Motor turbo dá isso para você, né? Te dá essa possibilidade. Então, cara, ó, estou me andando aqui de boa, tal, pisei. Olha o absurdo que eu grudei no banco. E freia também o bicho, hein? Freia bem. Então, assim, é muito torque, em baixa rotação. A hora que você pisa, você gruda. É uma porrada que você leva. Fora que, né, você também tem nove marchas no câmbio. Então, é espetacular. Você pode trocar aqui, você pode trocar aqui, deixar no modo Sport. A gente está no modo Drive. Então, é simplesmente um carro espetacular. Ele filtra todas as irregularidades do solo. Tudo. Isso aqui é, olha, é o puro luxo. Para esse carro ser perfeito, o luxo perfeito, só faltou ele ter massagem no banco. Porque, de resto, é simplesmente espetacular, galera. Olha, a gente ouve que o Land Rover é isso, é luxo. Essa aqui é a primeira que eu dirijo. Eu estou de boca aberta. A experiência de guiar é simplesmente espetacular. E é curioso, porque é tanto motor, é tanta potência nesse motor turbo, que você esquece que você está no SUV. Se não fosse a altura, parecia um carro esportivo. É realmente impressionante. É um motorzão. Tanto que esse motor 2.0 turbo substituiu, né, os antigos V6, porque realmente é muito motor, galera. É impressionante. E esse carro aqui, ele é como se fosse uma Freelander mais moderna, né, eles deram um visual mais moderno. Muita gente gosta da Evoke, tem aquele visual e tal. Só que a Evoke, o que acontece? Ela não tem espaço no banco de trás. Ela tem um visual bonito em detrimento da funcionalidade que é o banco de trás. Aqui não. Aqui é muito espaço. Olha, eu estou impressionado. Essa escovada aqui no painel. É realmente, olha, um carrão. Carraço. Vamos nos aproximando aqui da nossa prova de fogo. Vamos subir aqui a Avenida Pompeia. Ar ligado. Duas pessoas a bordo. Vamos ver. Manter aqui os 50 por hora, né. Será que vai dar trabalho? Ela nem sente, olha, galera. Nem sente. É um carrão mesmo. Olha. Tudo bem. É um carro de 200 pau. Precisa, né, ter tudo isso que tem. Mas ela cumpre. É 200 pau? 230 pau? É caro. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas ela entrega tudo isso de equipamento. Bem legal. Vamos dar uma olhada, então, como ela se comporta na estrada, né. Estamos entrando aqui. Aqui é 90 por hora. Olha. Ah, é uma delicinha. É impressionante o quanto que ela anda e o quanto que ela é suave. Assim, está deslizando. Esse carro aqui é um GT. É um Cruze. Assim, um Grand Tour. Assim, você vai deslizando na estrada. Uma delícia, galera. Olha só. Daqui a pouco, libera ali a pista. A gente dá uma pisada a mais. E vamos falar do consumo, né. Tá muito. O pessoal está curioso para saber do consumo. Vamos lá. Consumo. Cidade 10,5 na gasosa. 10,5 na gasosa. E 13,5 na estrada. É muito econômico. Por quê? Porque é motor turbo, né. Então, a hora que você está no ano e para, ele usa pouco. A hora que você pisa, o turbo entra e auxilia o motor, né. A combustão auxilia a explosão. Até menos explosão. Isso é mais econômico. Simplesmente, olha. Espetacular o carro. Vamos dar uma pisadinha aqui. Olha. Olha como gruda no banco. Acabou. Olha. Eu já estamos a 120. É uma delícia de carro, galera. Olha. Pronto. 120. Vou manter aqui. 120. Pronto. Olha que delicinha de carro. Câmbio nove marchas, né. Então, a gente está a 120 aqui. A 1.800 giros. Por isso que é econômico. O giro está baixo. E olha. E olha que delícia. Espetacular, galera. Olha. Super aprovado. Sem sombra de dúvidas. Selo de qualidade. Top luxo. E essa foi a Land Rover Discovery Sport Turbo. Um carro espetacular. Com muito motor. Muito luxo. E me deixou com muita vontade de ser rico. Se você é rico, vale a pena você dar uma olhada. Como eu não sou, só vale a pena eu sonhar. Tem outros vídeos aqui do canal para você assistir. Nos vemos na próxima. E valeu.